E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez continuando aqui a nossa série do torneio de MMA no VPW Eu gostaria de pedir a vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para as notificações E é isso, dá o like no vídeo também é bom E bora assistir aqui né, Rickson Grace contra Takada, não lembro o primeiro nome dele, esqueci E alguma coisa da Takada, se não me engano ele fez um Power Rangers também né, um Power Rangers né, porque no Japão é Kamen Rider, mas vocês me entenderam O que é isso aí que tá dando? A Takada entrando Tô pensando pra ver se eu faço outro tipo de torneio aqui, eu só faço algumas lutas diferenciadas Tem tipo um survival series match, só que é tipo uma survival series São cinco times, cada um voltando em ordem um contra um, quando perder entra outro no lugar Também é legalzinho de fazer, fazer um vídeo inteiro assim talvez Fiction Grace já é mais agressivo do que na ultima luta Jeb, running take o, shoulder take o cara Converteu E jogado pra fora com um, chute forte, uh, ele tá jogando toda hora esses chute alto Então não tem como conseguiu, quero que eu tô chute alto de novo, tá caro Se você me invertir no suplexinho ali, suplex não né Como eu não sei, eu não vou chamar de suplex, já que é assim que o novo jogo especifica Hum, ficou só no corner, levou o spear Hum, a sombrecinha tá indo levar o braço da cara pra casa Não tem como, não teve tanto sucesso assim Não teve tanto sucesso assim Não teve tanto sucesso assim Fui revertido, revertou de novo, chute alto no, like take down, sei lá, vou chamar assim A gente tá fazendo a mesma coisa agora, mas deu tão certo, levou o insegura no cara Uh, chute elevatório na barriga, duas, chute alto Chute, это na barriga, caraca, toda malita foi E aí 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 Obrigado por assistir.